Música Cada fulano e o nosso estudante ensino básico central 3 Atabaya contribuiu ao senhor de ser o professor contratado. Diretores escola ensino básico central 3 Atabaya TT durante Tinambaracona e na Amarose estudante Sira e Escola Refere Marcelo, professor contratado Sira. Contribuição incluímos Halamoro, Haleu, Norejabilita e Difícil Escola, Tamba Tempo Udambé sempre Tama. Mas primeiro voluntário e depois Tama Serviço Queleur então a minha Serviço Amutu Inaman o ensama Inaman Bele Sira. Então a minha Encontro Inaman, a minha Decidi para Bele Sira. Sira Serviço Ida Mactinang, Tulona, Resto Tinang, Lima, Baleteng. Sira continuou Hanurim. Antes de contrato 2003, antes de 2003, Sira Serviço Netena. E depois 2003, na Intul getan contrato. Ida lá. Contrato se governo? O se governo. E depois Tama Serviço Netena, a minha Escola, Sira Serviço Inaman. A minha Escola, a minha Contrato, a minha Escola, a minha Escola, a minha Escola, a minha Serviço Inaman. É uma Ida, fulana Ida, aluno Ida, dolar Ida. A minha Ida 2003, nian, e já 2019, ou 2019, né, Sira Serviço Funcionário. E depois 2014, em Maio Fale, resolveu e em 2017, para o curso, resolveu e fali. Em 2017, a minha Ida 2003, não é nada. Nem Inaman, a minha Controvi, desde 2017. Até pequenas reparações, mas quando vai acontecer, nós vamos lá, então, nós vamos fazer o suficiente. Toda sala, já 12, sala para alunos, 12. Se fiz o coadabalete, já estamos representantes, e não reconhece Cira Haloduni, contribuição. Também o professor Cira sempre atuou preocupação com o líder comunitário, com o apoio ao orçamento, com o Programa Nacional de Desenvolvimento do Sucunhão, mas também o sane é o suficiente. ao mesmo tempo, nós estamos em Hanno-Aman. Durante os meus companheiros, nós estamos em todo o que o Ocatec-Boc, se serem como o Ocatec-Boc, no primeiro é o o Escolar. Nós não estamos em contato juntos, nós estamos em Hanno-Aman. Nós estamos, o governo do Ministério da Educação. Os ministros e o secretário de Estado, é mais conseguimos encontrar Hanno-Aman. Mas mesmo tempo, Então, nós vamos fazer uma proposta para o PDIM, que é um membro do Conselho de Coordenação Municipal. Nós precisamos de aprovação. Desde 2017, nós vamos aprovação. Nós temos que dar um salão de salão, mas nós não precisamos. Nós utilizamos o uso da PNDES para fazer a construção. Nós moramos, mas a calculação, o uso é o suficiente. Nós temos que ter um salão de salão de salão de salão de salão de salão de salão. PNDES, os pindos são 5,3 mil reais. Nós calculamos o suficiente para os salão de salão de salão de salão. Nós estamos contentos. Nós não quero queira 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 queira. Quem foi? Nós não quero queira. Nós vamos fazer isso. Comele em queira queira queira,cuma na casa está沢 ana, queira queira em queira 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 e? Nós temos que fazer isso. Nós queremos queira queira. Só como fazer isso, nós workou a depre zrob com as salão de salão. Kompostos permanentes, jasano lorisingat, kontra taduat, hot total alunus atus hat racing. Equipo Cobertura, GMN